A principal contribuição que a gente teve em 2009 foi de um teste que avaliou a emanação eletromagnética das teclas do teclado da urna. E aí ele conseguiu captar alguns sinais que são emitidos quando a tecla é pressionada e isso poderia indicar a possibilidade de identificar o número que estava sendo digitado. Tão logo ele apresentou o teste e isso ele conseguiu captar de uma das teclas, colocando literalmente um radinho a 5 centímetros do teclado da urna. Então isso já mostra que apesar de possível, é pouquíssimo provável de acontecer na prática e aí logo na sequência foram feitas melhorias no teclado da urna para impedir esse tipo de ataque.